Fala galera, beleza? Eu sou o Ujne e hoje nós estamos continuando a playlist sobre qual é a utilidade da didática, da arte da didática, certo? Estamos pegando o conteúdo do livro Didática Magna do Comênio, já estamos no vídeo 3, então se você perdeu, quando acabar de ver esse vídeo, vai aparecer no final do vídeo os cards assim, vai estar lá a playlist Utilidade da Arte da Didática. Clica e vai ver todos os vídeos, tá top. Vem comigo que nós vamos falar hoje sobre aos estudantes, certo? Nós estamos respondendo a pergunta, nós não, o autor do texto está respondendo a pergunta a quem interessa que a didática seja bem fundamentada, certo? E aí nós estamos com o terceiro ponto que é aos estudantes. Vamos ler o texto então para entender. E ele escreve assim, para quem que interessa? Aos estudantes, e eu vou ler na íntegra para vocês aqui, que serão conduzidos sem dificuldades, sem enfado, sem gritos e pancadas, praticamente brincando e divertindo-se aos mais elevados graus do saber e sendo direcionados. Bom, é um texto de três linhas, mas ele é meio assustador, porque ele rebela uma série de problemas. Eu pontuei três problemas que vão aparecer aqui, olha só. Interessa aos estudantes, que serão conduzidos sem dificuldades, sem enfado, sem gritos e pancadas. O primeiro ponto que a gente coloca aí era um ensino que, como não tinha uma ciência estabelecida, tinha outros métodos estabelecidos, se utilizavam de ferramentas que não eram nada interessantes. Por exemplo, aquela opressão e a agressão. Rolava solto, galera, certo? Então, aqui ele já via isso como um problema e já falou que isso poderia ser eliminado se mudasse a forma didática de acontecer as coisas, né? Uma nova versão de ensino, uma nova forma de observar o ensino e ensinar o outro, ensinar o ser humano. Então, a primeira coisa que ele coloca é que já tinha essa característica, né? De ter muitos gritos, ter agressão. Existia a questão da hierarquia, né? De quem manda, o professor é autoridade. Muitas vezes a autoridade divina, quando eram padres, clérigos e tal, né? Tem a questão que ele coloca do enfado também, que é do cansaço, de ser algo chato. E ele coloca praticando, praticamente brincando, né? Ele escreve como se fosse uma forma de, pô, dá pra você melhorar muito isso e trazer pra uma dinâmica que tem mais a ver com a idade, né? Com a necessidade da idade, não algo, por exemplo, um adulto ensinar de forma adulta. Um conteúdo mais adulto é uma criança. Existe uma série de dificuldades e, de forma desnecessária, a criança absorver aquele conteúdo. Então, ele coloca nesse texto alguns pontos importantes. Bom, então o que a gente tem aí, tá? A gente tem que, para os estudantes, é importante você ter uma didática bem fundamentada, tá? E aí, vamos trabalhar esses pontos que ele colocou. Por quê? Primeiro, por exemplo, a questão da agressão na didática. Uma didática bem fundamentada vai fazer com que você olhe por um todo, né? Geralmente, essa versão de agressão na didática, ela tá diretamente relacionada à falta de capacidade do profissional de lidar com duas questões importantíssimas. De lidar com a sua própria vida, com o aspecto emocional e a sua relação emocional com o outro, com a instituição. E o outro ponto é de não ter ferramentas para trabalhar o ensino e a aprendizagem de forma mais eficiente e adequada. Esses dois sendo mexidos, com pouca qualidade, vai fazer com que eles se misturem. Então, por exemplo, professores que não conseguem dominar a sala. Dominar a sala, o que eu digo? Aquele professor que tem as manhas, né? Que ele consegue entender a dinâmica da sala e envolver a sala. Ou, pelo menos, eu vou tratar aqui do modelo escola, tá? Envolver a sala e, pelo menos, inibir aqueles que costumam tumultuar e fazer bagunça. Mas ir trazendo aos poucos para uma participação, mudando o formato de aula, mudando o conteúdo, mudando a estrutura, mudando dinâmicas. Esse é um professor que está trabalhando a todo momento o que fazer, como fazer, como trazer a galera. Esses são tipos de professores que existem, são a minoria, mas eles existem e são bons e é evidente o trabalho deles. Então, não existe espaço para agressão, porque você está trazendo e está trabalhando com outras estruturas, tá? Geralmente, a agressão, ela entra numa situação onde existe ali uma ação acima do que é possível se usar para resolver alguma coisa. Então, por exemplo, o fulaninho está gritando muito e a sala está agitada e o professor manda um palavrão, manda um xigão, manda um gritão, assim, fora da curva, né? Não é uma chamada de atenção? Você vê que foi um grito violento? Você percebe que a questão emocional ali já não está mesmo, você percebe que ele já não está conseguindo lidar com toda aquela questão, está rolando uma frustração por parte de ambos, tanto de alunos ou grupos de alunos ou de toda a sala e do professor. Então, existe uma série de questões. Então, a didática pode resolver isso, porque é uma didática, como eu coloquei agora, que existe em muitos profissionais e alguns deles usam muito bem, né? Então, ele consegue pensar de uma forma muito mais ampla. Isso significa que ele tem uma didática muito bem fundamentada, muito bem entendida, muito ampla, muito complexa, que ele consegue, então, ir modelando a forma de trabalhar e trazendo aqueles indivíduos tão diferentes para aquele modelo e dinâmica mais eficiente de ensino e aprendizagem, tá certo? Isso significa que a didática vai ser perfeita? Não significa. Significa que ela vai ser muito eficiente. Então, esse é o primeiro ponto de o porquê que é importante para os alunos, né? Porque já elimina esse problema e já consegue trazer eles para absorver esse ensino e aprendizagem que é tão importante. Segundo ponto, método gradual. Ele vai falar também, né? Que o quê? Outra coisa é o método gradual, é você entender as necessidades e as formas de se ensinar e de se aprender nos diversos momentos diferentes da vida, nas diversas idades, nas diferentes condições em que se encontra o ser humano. Tanto em grupo, quanto de forma individual. Então, esse método gradual faz com que seja mais leve, porque você não está forçando algo que, muitas vezes, aquele grupo não vai entender, não vai pegar, não vai absorver. Porque não é para aquele grupo fazer isso agora. Ele não está capacitado, de alguma forma, ele não está capacitado para aprender daquela forma. Então, às vezes, era meio que colocado o garganta abaixo do negócio para ver se a criança aprendia ou o adolescente aprendia ou o jovem aprendia, às vezes o idoso, a pessoa adulta. Então, tinha uma mistura de didática muito louca e tinha falta de didática também, organizada. Então, o aluno acaba sendo vítima desse sistema, esse estudante acaba sendo vítima desse sistema, que não é gradual, que não é organizado por ordem, em sequência, não. Então, tinha uma bagunça ali e ele era atingido por essa bagunça, porque ele era vítima. Ele estava ali para absorver e não absorvia direito, muitas vezes, porque não era uma coisa gradual, certo? Outro ponto importante, que é o terceiro ponto do texto e último, sem peso de exaustão, aquele peso de cansaço, aquela aula enfadonha. Então, a gente pode trazer para os dias de hoje como podemos falar sobre aulas práticas e suas eficiências. O que é isso? Uma coisa importante, que se reclamava muito nas escolas, era a falta de aulas práticas. Hoje em dia, qual é a moda? Estou falando em 2022, é a escola ambiente. Por quê? Porque a sala ambiente das escolas, elas, primeiro, trazem já uma curiosidade e um envolvimento maior. Se toda sala é igual, sem nada, sem nada que te envolva com aquele assunto, você já fica meio... Agora, se você vai para uma aula de geografia, você entra numa sala onde tem uma parede toda, uma puta parede, com um mapa do tamanho da parede, um mapa mundi, do tamanho da parede, com detalhes. Um outro mapa explicando sobre regiões, o que é uma baía, o que é um não sei o que e blá blá blá. Uma outra parede com prateleiras, com globo, com maquetes, toda uma parada. Imagina que interessante, você poder colocar uma maquete no meio da sala, num carrinho assim com rodinha, e ter uma luz que você pode desligar todas e deixar ela, pum, focada naquele carrinho, naquela maquete, e ir trabalhando com laser, mostrando, ó, aqui funciona assim e tal. Ferramentas para se fazer maquetes. Gente, hoje a gente vai ter três aulas e nós vamos começar a desenvolver uma maquete. A gente vai fazer uma usina hidroelétrica, ó, vamos falar sobre sustentabilidade, energia, ecossistema. Fala se não envolve, envolve muito, a gente vê muito isso acontecer. Então o que a gente está falando aqui, uma aula sem peso, nos dias de hoje, a gente pode pensar um pouco sobre a ideia de a parte prática da teoria que nós estamos aprendendo, certo? Que é algo que realmente envolve e é bem interessante. Então, isso é uma coisa que a didática, ela vai prever, ela vai pensar de colocar em prática muitas coisas e de mudar a forma em que nós aprendemos muitas coisas e, de quem ensina, a forma que nós ensinamos muitas coisas, né? Então ela interessa para o estudante, por quê? Porque a forma em que ele pode aprender pode ser totalmente inovada, diferente, interessante, sem ser uma coisa chata, exaustiva, certo? Então isso é muito interessante. Então ficam esses pontos, esse foi o terceiro ponto que a gente viu, a quem interessa uma didática bem fundamentada, aos estudantes, certo? Se você gostou, se você curtiu, vai acabar aqui, como eu já disse, vai ter o cardzinho com a playlist lá, que é Utilidade da Arte da Didática, você veja todos os vídeos, compartilha no teu grupo da faculdade. Tamo junto, escreve aqui nos comentários, didática, se você chegou até o fim. Valeu e até o próximo vídeo.